Música Bom pessoal, uma outra dica importante é que toda vez que você fizer a limpeza da cabeça de impressão é necessário você fazer o alinhamento do cabeçote, tá certo? Porque o que acontece? Às vezes você faz a limpeza e aí você está imprimindo um trabalho para você fazer a sublimação e aí você percebe que o texto, se você escrever alguma frase, ela está toda tremida Então aí você precisa fazer o alinhamento, tá certo? Isso você vai perceber no decorrer dos seus trabalhos Se você nunca fez o alinhamento, faça agora para que você possa aprender, beleza? Mesmo que sua impressora seja nova, pode fazer agora sem medo para que você possa aprender tranquilamente, certo? E nesse caso, você vai ter que utilizar um pouco do bom senso, né? Ou de repente você pede uma ajuda aí com um colega seu, para sua esposa, para o seu filho para que ele possa verificar com você porque não tem o que eu falar aqui para você Olha, seleciona esse porque vai de impressora para impressora Mas o processo aqui é o mesmo, tá? Coloca aí umas 4 ou 5 folhas Eu não lembro agora quantas folhas ela vai pedir Ele vai fazer as impressões e vai pedir para que você verifique qual é a melhor impressão que está através das numerações Se um está torto, se está riscando ou não, tá? E para você fazer esse procedimento é muito simples Acompanha aqui comigo Seleciona o botão iniciar do Windows Vai lá novamente, ó Dispositivos e impressoras Esse recurso aqui não dá para fazer E nem a eliminação total da tinta que eu saiba não dá para fazer sem a necessidade de um computador Então eu vou clicar com o lado direito do mouse Você vem em preferências de impressão Vai na aba manutenção Você já aprendeu a fazer a verificação Fez a limpeza Fez a eliminação total da tinta E aí você viu que está tudo certinho já Agora não está falhando mais nenhuma cor Faça o alinhamento Ele dá até um exemplo aqui, ó Está vendo que está tremido aqui? Percebe? Então tem que ficar retinho Ah, Alex, eu fiz alinhamento e não está ficando legal Beleza, mas você fez O alinhamento e já resolveu pelo menos aí Digamos assim, 80, 90, 95% Já ajuda, tá? Então vamos lá Clica aqui em alinhamento da cabeça Vai abrir aqui uma janelinha O utilitário de alinhamento do cabeçote Corrige o desalinhamento vertical Faixas horizontais E impressões pouco nítidas Vou clicar aqui em seguinte E aí ele já pede aqui, ó Será impressa uma folha de alinhamento vertical Certifique-se de que a impressora está ligada E conectada ao computador A minha impressora está ligada? Está ligada Vou clicar aqui em imprimir E não fecha essa janela aqui, tá? Olha lá Vamos imprimir aqui agora Não fecha aquela janela que eu mostrei para vocês Muito interessante isso aqui, ó Resolve bastante problema aí Na hora da sublimação, tá? Não só sublimação Se você tem uma impressora como essa aqui Ou uma L1300, uma L1800 E trabalha com lembrancinha Ou você tem no seu escritório Não faz sublimação, não faz nada E imprime aí Trabalho de escola, etc É necessário você fazer isso, tá? Depois que você faz a limpeza É interessante você fazer Esse alinhamento Fazendo aqui a impressão Não vou editar o vídeo Você sabe que eu não gosto de ficar Editando para não mostrar que tem truque nem nada O negócio aqui é aberto, filho Quero que você aprenda mesmo Não esconda o jogo de ninguém aqui, não Não vou mostrar para vocês Porque na hora que sair a impressão Você vai verificar É o que eu falei para vocês Vai de impressora para impressora Claro, o estado da impressora, né? Que você está trabalhando Então você vai ver que saiu um monte de risquinho Não sei se vocês conseguem visualizar aí Faça junto comigo Vai junto comigo aí, cara! E aí você vai verificar Tem aqui da numeração 1 ao 5 Aí você vai ver qual que está certo Aí você tem que olhar lá no seu computador Ó, na posição 1 aqui Né? Tem aqui os quadradinhos de 1 a 5 E está mostrando aqui para mim Que o 5 é o que está melhor Então eu vou aqui no computador Vem aqui comigo, ó Aqui no computador está listando o número 3 Isso aqui é só um exemplo Então eu vi aqui que o meu 5 está melhor Nesse jogo da velha 1 Aí eu vou lá no jogo da velha 2 Ó, vou lá no jogo da velha 2 No jogo da velha 2 O melhor para mim aqui Está menos riscadinho Ah, Alex, mas todos são riscados Sim, você tem que ver o que está menos riscadinho, tá? Para mim aqui o melhor está o 7 Então eu vou colocar aqui o 7, ó No 3, o melhor aqui está O número 6 Vou lá e coloco o número 6 Aqui no 4 O meu está melhor Aqui já está mais difícil Mais difícil, hein? Deixa eu ver Tem que dar um olhar legal O 4 aqui está melhor Então aqui já está o 4, está legal E o 5 Deixa eu ver aqui O 3 está legal O 2 Alex, parece que tem dois iguais Não está, cara Se você olhar detalhado Ó, o 3 e o 2 aqui Parece que está muito bom aqui no 5 Mas o 2 está melhor que o 3 No meu aqui Então eu vou colocar o 2 Muito bem Certo? Terminou? Não Clique em seguinte Ó lá Será impressa uma folha de alinhamento horizontal E aí deixa a outra folha lá, ó Manda imprimir Isso aqui você descarta Você já fez aqui Corrigiu o que está melhor Esse aqui é fácil trabalhar com sublimação, cara Se você não cuidar dessa menininha aqui, ó Isso aqui é seu ganha-pão, cara Cuida dela, cara Cuida dela Muito bem Saiu aqui a impressão Sai tudo preto E aí tem aqui a posição 1 Na posição 1 Eu vou ver aqui Deixa eu ver Posição 1 Deixa eu ver o 1, 2 O 3 4 5 6 O 7 Olha o que está melhor aqui, hein É o que eu falei pra você Eu vou ter que usar o bom senso aí Vê qual que está melhor, tá? O meu aqui parece que o 2 está melhor, viu? 6 6 6 6 O 2 Vou colocar o 2 Então aqui no software, vem aqui comigo Vou colocar o 2 E aí eu vou clicar em seguinte Será impresso uma folha de alinhamento horizontal em cores Então eu vou imprimir novamente Deixa esse aqui É interessante, né? Alex, eu fiz a verificação dos jatos Fiz a limpeza do cabeçote Fiz a eliminação total que foi necessário E aí eu fiz o alinhamento Está tudo belezinha Mas Eu estou fazendo a impressão Estou trabalhando muito Estou tendo muito serviço E eu percebi que as letras estão meio tremidas Mas as 4 cores estão saindo normal Está imprimindo normal Beleza Não precisa você fazer o alinhamento Desculpa Não precisa você fazer a limpeza da cabeça de impressão Se todas as cores estão saindo Você está fazendo a sublimação normal Você percebe que os textos estão um pouco tremidos Faz o alinhamento, tá? Certo? Não tem assim uma frequência para você fazer A partir do momento que você vê Poxa Nossa A foto ficou bonita Mas o texto está meio tremido Cara Faz o alinhamento, tá? Muito bem Então aqui agora o colorido Saiu um azul, né? Saiu um azulzinho Um aqui está ruim O 2 está ruim O 3 está ruim O 4 está ruim Está tudo ruim Aqui a impressora já está cansada Então tem que ser o menos ruim Tá? Alex é Que nem você está falando aí, né? Está tudo ruim Então você tem que pegar o menos ruim Certo? Vai ter Alex Assim o meu está tudo ruim Vai ter um que está bom? Não Pode acontecer que nem o meu aqui, ó Está tudo ruim Na parte colorida Então você pega o menos ruim É o que eu falei para você E a cabeça de impressão já está cansada, meu filho Certo? Muito bem Então vamos lá Vou aqui O que está menos ruim 4 e o 6 4 está melhorzinho, viu? Eu vou de 4 Aqui já está 4 Vem aqui comigo, ó Aqui já está 4 Então Melhorzinho aqui no 4 E aí não tem mais o que fazer Vou clicar em terminar Prontinho Você já fez o alinhamento O software já entendeu O que você corrigiu aqui Alex, eu já fiz o alinhamento Está tudo tremido Está um pouco tremido Também tem que ver aqui O que é esse tremido Que você está achando, né? Às vezes A gente fica meio bitolado Mas se está dando para fazer Os trabalhos aí tranquilamente Beleza, certo? Se você ver que está incomodando mesmo E de repente Tem cliente que está percebendo isso Aí é Interessante você levar Para uma assistência técnica De confiança Para ele fazer a limpeza aí Do sistema Porque às vezes O que acontece? É muita sujeira, né? Então é o que eu falei para você O cara vai abrir toda a máquina Vai fazer toda a limpeza Não sei te informar O que mais ele faz Eu estou supondo aqui, né? Que eu já vi Eu sei que lá na Pentecola Ele faz tudo isso Abre tudo Faz toda a limpeza Eles têm Produtos próprios para isso Eles têm máquinas Apropriadas para isso Tem um negócio Que chama de ultrassom Ele coloca a cabeça lá A cabeça de impressão No ultrassom Meu, faz umas coisas Bem interessantes, tá? Só técnico mesmo Ok? Agora esses procedimentos Que a gente fez aqui É mais para a gente ir Né? Não digo assim Que não é nem uma gambiarra É um procedimento correto Mas se não deu Tem que levar para a assistência técnica Colocar para uma pessoa especializada Cada macaco no seu galho, né? E aquele negócio Que eu falo para você Quem tem uma Não tem nenhuma Não é só de impressora, não Não é só impressora, não Ó Prensa térmica também Prensa cilíndrica também Sublimar caneca Se você tem só uma Tá cheio de caneca para fazer Deu problema? Ah, meu filho Me ajuda aí também, né? Certo? Muito bem Vamos aí para a próxima videoaula